Pra onde a gente vai quando vai embora? Ah, que coisa mais gostosa de todas! A gente! Maravilhoso! Nós temos uma esperança maior. Que o que vivemos aqui é breve demais. Perto com o que está sendo preparado pra nós. Quando nós olhamos pra Jesus, Jesus indo embora. Ele diz algumas coisas. Ele diz primeiro, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu espírito, o Consolador. Que estará com vocês todos os dias. E que vos fará lembrar. Lembrar do que? Lembrar do que ele fez. Lembrar de quem ele é. Convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Mas daí ele diz outra coisa. Ele diz, e eu vou vos preparar um lugar. E a última coisa que ele diz. E voltarei pra buscar vocês. Isso é fé. É a eternidade. Que talvez seja a coisa mais difícil de um homem crer. Que alguém como a gente tenha um lugar nos esperando de paz. E onde não haverá choro. Não haverá tristeza. E a gente vai estar com aquele que nos criou para sempre. Essa é a esperança do ser humano que crê em Jesus. Vivemos de maneira breve aqui. Somos intencionais no tempo que passamos. Mas sabendo que tem coisas muito melhores e maiores pra ver. Que tal coisa mais difícil de um homem crer.